Bora que bora time, bora que bora, bora que bora Bora que ele vai tremer, bora que ele vai tremer Tremeu, na verdade ele não tremeu não mano, foi eu que joguei um pouquinho melhor do que eu esperava Agora ele tremeu, ele caiu Ele caiu e voltou lá desse pau mano Olha ele lá parado lá, vocês estão vendo ele lá Lá no fundinho ele parado com uma pedra É Erf, é Erf no Charves né GG Mais um, essa aqui eu acho que nós fazemos tranquilamente tranquilo rapaziada Fonte confia, fonte confia, sério